Tá, olha só. Vou fazer pipi. Se alguém puder, por favor. Calma, quem tá parado num canto aí? Tô idiota. Vai lá, vai lá. Já vem. Não é no altar aqui não, Rachi? Cê já viu? É no altar, Rachi. Qual altar? Ué, eu acabei de tentar. Ela tá aqui. Eu apertei e não vi chat. Meu Deus, então eu coloquei e não vi que ela ficou. Ela tá grande no altar? Eu que coloquei, tá gigante. Mas, gente, não, não, não. Cês tão zoando com a minha cara. Eu devia tá olhando pra outra coisa. Tira o clipe da minha live.